E começou o Caiu na Rede, pois é, os vídeos mais estranhos aí do mundo do esporte é aqui no Caiu na Rede, essa é a minha participação, estou aqui justamente pra isso. E já começamos meio abrasileirando o negócio, né? Já com uma brasileirice, digamos assim. Eu não sei exatamente o que que tava acontecendo ali, não sei se era um comercial, se era alguma promoção, sei lá o que que era, mas o Chelsea resolveu fazer uma brincadeira onde os jogadores tinham que chutar a bola e acertar um carro conversível. Até aí tudo bem, até aí tudo bem, o problema é que o William foi tentar fazer a tal brincadeira e conseguiu fazer algo mais difícil do que já era proposto. Parabéns, hein, William? O William não só errou de jogar a bola dentro do carro, como ele acertou o retrovisor, rapaz. Acertou e, ó, não é por nada não, mas pra ele não deve ser nada, né? É pro William que tá ganhando bem lá na Europa, não deve ser muita coisa. Mas pra mim, cara, um retrovisor desse carro aí é o meu salário aqui na MIG de um ano, praticamente. É muita coisa. Não é barato, não. O cara conseguiu fazer o mais difícil. Parabéns, hein, William? Parabéns, hein, William? Da próxima vez, não sei, tenta acertar no porta-luvas. De repente é mais fácil do que tentar acertar o retrovisor. Enfim, se você achou isso bizarro, é porque não tá ligado como é que funcionam as coisas no campeonato polonês. O nosso famoso e tão querido campeonato polonês tá tão bom quanto o William aí tentando acertar a bola dentro do carro. Lá na Polônia, o cara tenta ganhar uma lateral e acaba sendo nocauteado. Você deve estar pensando, é, velho, o que você tá falando, Cid? Como assim o cara vai tentar ganhar a lateral e a nocautear? Calma, olha isso, olha isso. Pois é, o cara, ele não só tentou jogar a bola no adversário, como errou o lance e a bola voltou na cara dele. E o pior de tudo, né, quem já tomou bolada na cara tá ligado como é que é o negócio, né? O cara tá, pá, toma a bola de basquete no meio do olho, toma um chute e a bola vem no meio do nariz. O cara sempre tenta sair meio que na boazinha, né, fingindo que não tá acontecendo nada. Dá aquela corridinha, meio que a cara tá meio paralisada, né, mas ele tenta desassar. Tenta fingir que não, é aquela cara meio estática, né? E ficou bem claro isso aí, mostrando a cara do jogador que tava meio deformado. Mas tudo bem, faz parte, faz parte. Acontece, né? Deve ter ficado bravo. Não tão bravo quanto o Felipão ou o Dunga, por exemplo, que são técnicos aí conhecidos e famosos por ser agressivos, mas talvez bravo no nível Robert. Daí você tá falando, quem é Robert? O que é Robert? Robert é o técnico do time do Breda, lá da Holanda. Técnico realmente bravo. Esse é nervoso. Porque o cara não fica só xingando, não. Ah, mas não. Depois que ele tomou o terceiro gol, o time dele tomou o terceiro gol, olha só o que ele fez com o banco de reservas. Ele podia ir pro UFC. O Robert aí já tá meio que convocado pra substituir o Anderson Silva. começou a socar o banco de reservas. O pior não é isso. O pior é que ele deu uma de machão ali, né? Olha só o que eu vou fazer. Vou quebrar aqui. Não, mas não. Mas não. Depois a câmera pegou ele tomando, botando um gelinho na mão. Porque ele deve ter machucado a mão. Não é todo mundo que consegue dar um soco no banco de reservas e não machucar a mão. O Robert aí tentou dar uma de bolzão. E olha o que aconteceu com a mão dele. Pois é, Robert. Fica esperta, rapaz. E agora indo pro basquete, saindo um pouquinho aí do futebol. Tivemos uma... Não é nem uma jogada. Um lance meio que inusitado fora das quadras. O mascote, o Clutch, mascote do Houston, o Rocket, ele resolveu fazer uma brincadeira ali. Um prank, né? Pegou o adversário dele, um torcedor adversário, do Spurs. Foi lá, levou uma torta pra ele. Mas não era pra comer, não. Era pra dar a tortada no meio da cara do adversário. Olha só a cena, rapaz. Não foi nem um pouco delicado, não. O Clutch, ele já tem um histórico de fazer esse tipo de coisa. De ser meio agressivo com os adversários. Mas eu acho que ele abusou. Porque eu, pelo menos, nunca vi nada parecido. O cara dá uma tortada no jogador. Imagina se acontece isso aqui no Brasil. Ou, sei lá, o mascote do São Paulo vai lá e dá uma tortada no torcedor do Palmeiras. Imagina o negócio dele, a confusão que ia dar, rapaz. Ia ter briga. Ia, sei lá, ia ser um caos aí. Mas lá não. O pessoal foi um pouco civilizado até que entenderam a brincadeira. Menos o adversário, né? O cara do torcedor do Spurs, que tomou a tortada na cara. Esse não. Esse não gostou, não. Ficou meio bravo. Mas bravo ficou eu. Eu tô com fome e não posso comer uma torta dessa, né? Dá até uma vontade, né? Se quiser vir aqui, o clutch, me dá uma tortada na minha cara, pra mim tudo bem, né? Porque eu não almocei ainda, eu ia aceitar. Enfim, não salvo na Mix, onde tem os vídeos mais bizarros aqui na Mix TV, no estilo que eu na rede. Só que sem ser esporte, entendeu? Aqui é bizarrice, corre solta mesmo. Então você fica esperto toda quinta-feira, às 22h30, não salvo na Mix. Aqui, na Mix TV. Eu sempre gosto de terminar. Na Mix TV. Aqui, na Mix TV.